Olá, senhores e senhoras, boa noite. A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, tem a honra de recebê-los para o seminário temático ODS-11. Cidades e Comunidades Sustentáveis, o qual faz parte do cronograma de atividades do projeto Ribeirão Preto e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que tem por objetivo realizar reuniões públicas de mobilização e debate sobre o processo de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU na cidade e região de Ribeirão Preto. Agradecemos a presença da plateia, bem como aos que nos acompanham pelo YouTube. Agradecemos a participação dos nossos convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Presidindo os trabalhos, recebemos o professor Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, diretor e professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e coordenador deste projeto. Agradecemos a participação de Ellen de Freitas Miranda, diretora do Departamento de Mobilidade Urbana da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Com satisfação, recebemos o professor Dr. Rodrigo Augusto Santinello Pereira, do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Graduado em Agronomia pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutor pela Universidade Estadual de Campanas, bolsista de produtividade em pesquisa CNPq. Agradecemos a participação de Marcos Papa, representando a Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Agradecemos a participação do professor mestre Odair Ribeiro de Carvalho Filho, professor do Centro Paulo Souza, ETEC, José Martiminiano da Silva. Na oportunidade, registramos a presença do doutor Diceu Crisóstomo, superintendente do Instituto Ribeirão 2030, nosso coparceiro. Seguindo com a programação, assistiremos o vídeo institucional do projeto. A agenda 2030 da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propõem uma ação conjunta entre todos os setores da sociedade, em busca do equilíbrio econômico, social e global. São 17 objetivos e um deles é Cidades e Comunidades Sustentáveis. O objetivo Cidades e Comunidades Sustentáveis tem como finalidade tornar as cidades e os aceitamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes, além de sustentáveis. Uma das metas do ETEC 2030 é reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. Segundo uma pesquisa de 2021 do Instituto Locomotiva, em parceria com o Data Favela e a Central Única das Favelas, a Cufa, cerca de 17 milhões de pessoas vivem nas favelas brasileiras. Um grupo que, se somado, seria responsável pelo quarto estado mais populoso do país, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o que representa 8% da população nacional. Mas como está Ribeirão Preto e região diante do objetivo Cidades e Comunidades Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU? O assunto será debatido em um seminário temático. Para maiores informações, acesse nosso site e Instagram. Gostaremos de informar que os presentes poderão fazer perguntas no final do evento. Os ouvintes que nos acompanham pelo YouTube poderão enviar suas perguntas pelo chat. Passamos a palavra ao professor, doutor Nuno Manuel Morgardinho Coelho, para conduzir os trabalhos. Muito boa noite a todos, quero agradecer muitíssimo pela interlocução ao longo destas semanas. Agradecer muito a você, Matheus, e a todas as pessoas integrantes da equipe de organização. Está ali o João, fotografando. Relly está ali fora com as listas de presença. Felipe Pante, professor, doutor, que nos ajuda também nessa coordena. Na verdade, é o grande responsável por que tudo isso aconteça. Muito obrigado. Muito obrigado pela parceria, doutor Dirceu, do Instituto Ribeirão 2030. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por favor, mande o nosso abraço ao prefeito Duarte Nogueira, por essa colaboração imprescindível. A Câmara Municipal, que tem colaborado sempre conosco. E aos docentes, todos os docentes da universidade que têm passado por esta faculdade, trazendo os seus projetos, mostrando como você fará hoje as iniciativas por quais é responsável, por quais são os docentes responsáveis, e outras instituições de ensino e organizações da sociedade civil, que nós recebemos também no esforço. Então, quero também lhe agradecer muitíssimo por estar aqui, no esforço de compor panoramas nesses seminários, que têm conta de mostrar um pouco do que a universidade faz, do que a Prefeitura e a Câmara fazem, do que a sociedade civil e outras instituições educacionais fazem. Nós estamos chegando na reta final de um projeto, na realização de 15 seminários, que vão culminar com esse grande mostruário do que a USP faz, e do que entidades da sociedade civil, governos e outras instituições de ensino fazem na nossa região em favor dos objetivos. O nosso objetivo é, por meio desses seminários e por meio de entrevistas que estamos fazendo com muitas outras iniciativas e muitas outras visões que não podem estar compreendidas nesses seminários. Quando a gente começou, né, doutor Dirceu, a gente fazia mesas muito grandes e a coisa não funcionava direito. Então, nós reduzimos, temos poucas pessoas na mesa e muitas outras estão sendo entrevistadas. Com qual o objetivo? De montar num site, não só da faculdade, mas do campus, temos um grande mostruário do que nós fazemos relativamente a cada objetivo. Com ferramentas de pesquisa, para que as pessoas possam encontrar, os municípios da nossa região possam encontrar os pesquisadores que, dentro da nossa universidade, trabalham naquela área e possam estabelecer conexões, possam estabelecer parcerias para a criação de cursos, consultorias, simplesmente copiar ideias que, eventualmente, nós tenhamos e que nós possamos, enfim, criar esse laço com os municípios da nossa região. Esse projeto é desenvolvido em parceria também com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós, terminando essa fase dos seminários, nós já vamos engrenar a segunda fase, que vai começar no dia 21 de novembro, com um seminário realizado pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e o Tribunal de Contas, aqui, ali, no nosso auditório, com o tema Índice de Eficiência da Gestão Municipal, o IGM do Tribunal de Contas, do Estado, e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Tribunal de Contas está muito interessado e preocupado com o fato de que os municípios não estão conseguindo avançar no IGM e, especialmente, naqueles indicadores mais sensíveis, que são dos ODS. Criaram uma ferramenta que vincula IGM e ODS e estão reprovando contas dos municípios por conta, em razão de não progredirem no cumprimento das metas dos objetivos. O que mostra, vocês, alunos, alunas, a quem eu quero agradecer muito por estarem aqui conosco, que o ODS não é simplesmente soft law, no sentido de que nós podemos simplesmente ignorá-los. Os prefeitos, as prefeitas que vocês assessorarão, precisarão estar comprometidos com os ODS sob pena de não terem as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas em razão desse descompromisso. Então, assim temos um quadro geral do projeto. Quero convidar todo mundo a participar de todas as suas etapas e vamos começar pela doutora Ellen, a que já foi apresentada, que eu quero, pessoalmente, também agradecer muito pela participação para a sua intervenção. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Na verdade, eu é que agradeço o convite de estar aqui na faculdade de Direito. Como arquiteto urbanista, para mim, isso é algo novo. Então, vocês vão me desculpar pelo meu linguajar absolutamente técnico, porque eu sou arquiteto urbanista com pós-graduação em engenharia, então minha linguagem é completamente diferente da que vocês estão habituados, mas eu vou tentar ser o mais didática possível, porque, na verdade, a gente está falando sobre algo que é o dia a dia de todos nós, que é a cidade onde nós vivemos. Então, todo mundo tem a sua sensibilidade sobre o espaço urbano. É você que vai passar para mim? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, a gente está aqui para discutir a ODS11. A ODS11 é a ODS que vai trazer a maior visão sobre o ambiente urbano. Pode passar, por favor. Para a gente falar um pouquinho, rapidamente, aqui. O ODS11, todo mundo já deve ter lido ali, porque está na descrição básica dela, ela está falando em tornar os assentamentos humanos, ela traz a ideia de pessoas. As pessoas têm que se sentir incluídas, seguras, em um ambiente resiliente e sustentável. Eu selecionei aqui dois tópicos importantes que estão diretamente associados com o tema que eu vou abordar com vocês, que é a inclusão dessa ODS à questão da mobilidade urbana e sustentabilidade, para ver como isso é absolutamente correlato uma questão com a outra. A ODS11 traz a questão do acesso e da qualidade ambiental. Acesso, acessibilidade, isso é justiça social. É você dar acesso às pessoas ao direito à cidade, aos bens, aos serviços. Uma pessoa só consegue chegar a um posto de saúde, a uma unidade de educação, por exemplo, a uma escola básica, se ela tiver acesso a isso. Então, a maneira como o espaço urbano é dividido, é distribuído, é pensado, é produzido, interfere no acesso das pessoas aos serviços, ao seu direito de cidadania. E também a questão ambiental, porque a maneira como a cidade se distribui, a maneira como a gente planeja o espaço urbano e os sistemas de transporte, também interfere profundamente na maneira como a gente vai se relacionar com o meio ambiente. Isso é muito claro quando a gente olha as questões de emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, e ruído urbano, que é muito afetado principalmente pelo ruído do tráfego. Pode passar, por favor? Tá, você pulou? Volta. Tá certo, não, tá aí. Bom, a questão da mobilidade. O que é mobilidade, gente? Eu sempre começo, quando eu vou falar em mobilidade urbana, eu gosto muito de começar pelo conceito, porque eu estou cansada de ver a imprensa tratar a mobilidade como se fosse um sinônimo simples de transporte. Vocês já devem ter ouvido, assim, lido várias reportagens que falam, olha, mobilidade urbana, aparece um problema, assim, de um viaduto. Gente, mobilidade urbana é um conceito que ele vem substituir o pensamento tradicional da engenharia de transportes. Mobilidade é pensar a cidade a partir da pessoa. Somos seres humanos. Quem faz viagens não são os carros, somos nós. Eu preciso me deslocar. Então, o modo de transporte que eu escolho é, na verdade, aquilo que tem que ser pensado. É a mobilidade, é a pessoa, é o bem, é a carga, e são pessoas se deslocando no espaço. Então, pensar o planejamento, a distribuição dos sistemas de transporte na cidade é basicamente pensar como as pessoas se deslocam nesse espaço. A engenharia tradicional é focada, basicamente, em automóveis, ônibus. Ela olha para aquilo que tem motor. E ela esqueceu de pensar nos modos a partir de como as pessoas se deslocam. Somos pessoas, então eu posso me deslocar a pé ou de bicicleta também. Não necessariamente eu vou usar um automóvel, um ônibus. E quando a engenharia tradicional faz isso, as cidades começam a ser planejadas ignorando as necessidades desses elementos essenciais que somos nós, os seres humanos. Então, a mobilidade, ela traz esse conceito diferente. Então, por isso que eu sempre gosto de falar, gente, mobilidade é olhar para pessoas. Pode passar, por favor. O tema da sustentabilidade, também sempre é bom trazer o que é sustentabilidade, porque é um tema tão na moda, todo mundo fala, mas para ver como isso se relaciona com o que eu estou falando aqui, que é a mobilidade. A gente pensar que a sustentabilidade, ela está focada em três pilares principais. A gente só alcança a sustentabilidade se a gente conseguir equilibrar esses três pilares, que é basicamente o crescimento econômico, o desenvolvimento ambiental e o social. Quando você tem esse ciclo funcionando perfeitamente bem, a gente alcança o nível da sustentabilidade. E para isso a gente tem aquilo que é um ambiente seguro, inclusivo, produtivo, e que traz bem-estar para a população. Se a gente pensar, isso está muito associado com a ideia fundamental da mobilidade, da inclusão social, da direita às pessoas, acesso à cidade. Enfim, é isso que a combinação desses dois elementos traz para a gente. Pode passar, por favor. Bom, para falar de mobilidade urbana, a gente tem que falar da política nacional de mobilidade urbana. É uma política que é fundamental, é o nosso marco regulatório, para tratar de mobilidade em território nacional. E eu destaquei aqui três elementos principais dessa política. Claro que ela é bem mais extensa, ela trata de outros temas, mas é para a gente começar a ver o quanto ela foca em pessoas. É sair da engenharia tradicional e olhar para os seres humanos. Então, pensar em segurança. O planejamento dos sistemas de transporte das cidades a partir do deslocamento humano tem que garantir a segurança das pessoas. Equidade no uso do espaço. Se vocês imaginarem a rua onde vocês vivem, pensem na rua da casa de vocês. Quanto espaço está dividido? Como o espaço se divide nessa rua? Quanto espaço é distribuído para automóvel? Quanto espaço é distribuído para as pessoas? Para as bicicletas? Será que o espaço é econômico para todo mundo? Será que todo mundo tem as mesmas chances de utilizar o espaço público? E se a gente observar, por exemplo, os dados de divisão modal, divisão modal é um termo que diz assim, quantos por cento da população usa determinado modo de transporte em suas viagens? A divisão modal nacional, por exemplo, ela diz que só 30% das viagens no Brasil inteiro acontecem pelo modo automóvel. No entanto, ele é o priorizado em todos os projetos urbanos, viários e em geral. A gente tem que pensar que a gente está atingindo uma parcela muito pequena da população quando a gente prioriza esses sistemas de transporte. E o principal, qual é a faixa de renda dessa parcela da população que está sendo priorizada? Será que a gente está dando equidade e justiça social para todo mundo? E aí a gente tem uma questão que é fundamental, é a chave de toda a política nacional, que é a priorização dos modos ativos, ou seja, o pedestre e a bicicleta, sobre os modos motorizados e também do transporte coletivo sobre o individual. Então, o planejamento das cidades deveria considerar isso. A gente sabe que, na prática, é bastante difícil a gente quebrar paradigmas, mas, a partir de então, com esse marco regulatório, as nossas políticas têm que ter essa consciência e a gente tem que trabalhar para que isso, de fato, seja colocado em prática. Então, aquele gráficozinho, ele mostra basicamente a escala de prioridade. Ela é uma pirâmide que, se hoje a gente olhar, as nossas cidades estão invertidas. A gente tem um automóvel no topo da pirâmide e o pedestre está lá embaixo, na base. Só que, na verdade, a ideia do marco regulatório é inverter essa pirâmide. Vamos olhar as pessoas em primeiro lugar. Pode passar, por favor? Então, planejar para pessoas. O que significa isso? dar acesso às pessoas que são os mais frágeis em todo o sistema, ou seja, crianças, idosos. Será que o nosso avô, que é cadeirante, aquela pessoa que tem que andar com andador, alguém que está com muleta, consegue se deslocar bem e com conforto e segurança na cidade? Será que um pai e uma mãe conseguem levar seus filhos para passear em um carrinho de bebês? Será que as nossas calçadas permitem isso? Então, a ideia de pensar para esse, sistema mais frágil é que, se a gente conseguir no nosso planejamento, no nosso desenho de cidade, atingir esses elementos que são os mais frágeis, a gente consegue fechar a pirâmide completa, porque a gente atinge todos os indivíduos, pensando sempre no mais frágil. E pensando no planejamento das pessoas, é que a gente começou a pensar aqui em Ribeirão Preto, também, quando o nosso departamento de mobilidade urbana, que tem um pouquinho mais de um ano, foi criado, a gente veio com esse desafio de pensar a política urbana, de mobilidade urbana para o município de Ribeirão Preto, que era uma política que precisava ser desenvolvida, a gente estava com um prazo legal, porque o marco regulatório da política nacional estabeleceu esse prazo, e a gente tinha que trabalhar em cima do desenvolvimento do nosso plano de mobilidade urbana. Então, a gente encarou esse desafio e a gente se desdobrou para trabalhar em cima disso. Pode passar, por favor? Então, a primeira coisa foi olhar para os dados. O que a gente tem? Uma caracterização bem breve. Vamos olhar para a realidade de Ribeirão Preto. Como é que Ribeirão Preto trata hoje os seus sistemas de transporte? Como é que funciona essa lógica? Isso aqui que vocês estão vendo é basicamente uma divisão da faixa de renda dos usuários de transporte coletivo. Então, se vocês olharem ali, a gente está com 85% dos usuários do transporte coletivo são da faixa de renda E. somado a isso, 11% da faixa D. Quando a gente pega uma passagem que custa R$ 5,00 e um sistema de transporte, que o modelo contratual dele é custeado essencialmente pelo usuário, vocês acham que isso dá equidade na distribuição? Sendo que quem usa o automóvel tem estacionamento gratuito na rua? Não me parece muito justa a distribuição desse sistema. Então, a gente tem que observar que a própria estrutura lógica, não só da construção do desenho da cidade, mas a estrutura contratual, o modelo de operação do sistema, ele por si só já é inequânime na origem dele. Então, a gente tem uma questão que o sistema hoje é bancado pela passagem, pela tarifa. Eu entrei, eu paguei. Só que ele é um sistema que beneficia toda a população. E mais crítico ainda, ele não está pagando só o custeio do operador, mas ele paga infraestrutura, ele paga o desconto, aquele, porque a gente trabalha com uma coisa que se chama passageiro equivalente. Estudantes, temos estudantes aqui na sala, estudantes pagam meia tarifa. Quem paga o resto da tarifa? O outro passageiro que está pagando a tarifa cheia. Então, é um sistema que quem está bancando vocês é que tem naquela faixa de renda D e E. Não me parece justo. Não que vocês não tenham direito. Não é isso. É que o modelo que esse contrato se formou é que não é correto, não é justo. Então, o que a política nacional também traz é a possibilidade de a gente trabalhar com subsídios, que tenham a capacidade de fazer com que essa roda gire de uma maneira diferente. Outros modelos de contrato. A gente tem cidades, não vou falar dos outros países da Europa, Estados Unidos, enfim, vamos pensar na América Latina. Tem países da América Latina que estão conseguindo fazer, alcançar soluções muito interessantes e inovadoras, sem trazer grandes problemas em geral para o sistema, achando outras formas de financiamento, outros modelos de contrato. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar com muito cuidado aqui na cidade. Pode passar, por favor. Outro problema essencial aqui, todo mundo que se desloca em Ribeirão Preto sabe que a gente tem um problema de violência no trânsito, e isso é considerado uma epidemia global, violência no trânsito. Esse gráfico mostra para a gente uma questão muito interessante. Existe uma definição internacional, vocês sabem que a gente já está na segunda década de segurança viária, o mundo trabalhando para reduzir mortes no trânsito. Existe uma questão que se debate, e é praticamente ponto pacífico, é que nenhum centro urbano deveria ter velocidades acima de 50 km por hora. Isso porque qualquer veículo que trafegue acima de 50 km por hora, assim que ele, vamos supor, colhida com uma pessoa, ou seja, se eu tiver um sinistro, um atropelamento, a chance da pessoa morrer com velocidades acima de 50 km por hora é maior do que a pessoa sobreviver. Então, os 50 km por hora, ele é um valor crucial em termos de... Velocidade é crucial em termos de segurança e preservação da vida. E o Brasil é o campeão mundial em altas velocidades em centros urbanos. Então, a gente está completamente na contramão do mundo. E quando a gente olha, por exemplo, a questão de mortalidade no trânsito, fica muito claro como as nossas cidades realmente são mortais em termos de segurança no trânsito, comparado com outros países, outras cidades, onde eles têm as velocidades muito mais controladas. E esses 50 km por hora é um limite para vias rápidas em áreas urbanas. Quando a gente fala em vias onde você tem uma grande concentração de pedestres, por exemplo, em centros comerciais, a velocidade não deveria passar de 30. Então, a gente não está cumprindo a lógica da segurança viária, que é aquela que a UDS fala para a gente, preservação da vida. Pode passar, por favor. Então, esse aqui é só um mapa, são dois mapas de calor que eu trouxe para vocês. É a base do InfoSiga. InfoSiga é a base de dados da polícia do governo do Estado. O que eles fazem? Eles mapeiam para a gente os locais de ocorrência de sinistros. Então, a gente consegue classificar esses sinistros, como, por exemplo, aqueles que resultaram em morte ou não, só atropelamentos por tipo de veículos, é uma base bastante completa. E essa figura que aparece aqui são basicamente atropelamentos com vítimas e atropelamentos que resultaram em óbitos. Então, é interessante ver como a gente tem realmente uma concentração desses sinistros, principalmente na região central da cidade, onde a gente tem uma grande circulação de pessoas, tem grandes velocidades, por exemplo, em avenidas como a Jerônimo Gonçalves, como a Francisco Junqueira. Então, são áreas que chamam a nossa atenção e merecem um tratamento específico. Pode passar, por favor. Outra questão que é fundamental, e a gente trabalhou com muito cuidado no desenvolvimento do nosso estudo aqui em Ribeirão Preto, foi a questão das emissões de poluentes. Mas a gente não consegue pensar em mobilidade urbana e sustentabilidade sem olhar para as emissões. Se vocês imaginarem que a maneira como a gente escolhe se deslocar na cidade, que modo de transporte você está usando, você está influenciando diretamente esse sistema na cidade. Esse gráfico aqui mostra a emissão de poluentes, isso aqui é carbono equivalente, que foi mapeado pelo SEG. SEG é basicamente um sistema de monitoramento de gases de efeito estufo. Eles têm uma plataforma online, você consegue verificar isso para o Brasil inteiro, é bastante interessante. E esse gráfico mostra para a gente que basicamente ali a gente tem 62% de todas as emissões no município de Ribeirão Preto provém da queima de combustível fóssil. Isso para a gente traz um alerta muito grande. A gente mora em uma cidade onde a gente é afetado por queimadas e eu imaginava encontrar que essas condições fossem um fator muito mais importante, mas não é. O segundo elemento que está bem menor ali é a questão dos resíduos sólidos. A gente está trabalhando com resíduos, emissões por a partir de resíduos. Ou seja, queima de combustível que é proveniente dos sistemas de transporte urbanos é sim o nosso maior problema ambiental aqui em Ribeirão Preto. Pode passar, por favor? E aí a gente entra na questão chave, divisão modal. Aquilo que eu falei para vocês, que é como as viagens acontecem no espaço urbano. Se vocês olharem no gráfico da esquerda, a barra mais da esquerda, é uma média do Brasil. E ao lado dela a gente tem Ribeirão Preto, o dado é de 2011, porque a nossa última pesquisa foi feita em 2011, a nossa última pesquisa de origem e destino, mas a gente vê um desequilíbrio muito grande. Não é algo a se comemorar esses 52% de viagens por modos motorizados individuais. E aí é automóvel e motocicleta. E a gente imagina que esse dado tenha piorado nesses últimos anos. A gente sabe que a pandemia fez com que as pessoas utilizassem menos o transporte coletivo e a própria demanda do sistema de transporte coletivo vem caindo nos últimos anos. Mas é um ponto muito importante de alerta e só mostra, é mais um reforço sobre aquele dado das emissões. Aquele carbono equivalente de 62% proveniente do sistema de transporte é algo que é bem crítico. E se a gente comparar com a distribuição brasileira, a gente está bem fora da média nacional. O nosso plano de mobilidade que propõe uma inversão nesse sistema, a gente trabalhar com modos mais sustentáveis, é uma meta ousada. A gente vai lutar muito para chegar lá, mas a gente tem que estabelecer uma base para trabalhar. E a nossa base é inverter essa matriz e trabalhar com os modos que são chamados os modos sustentáveis de transporte, que é o ativo e o coletivo. Pode passar, por favor? Então, o nosso plano de mobilidade, só para vocês saberem mais ou menos como foi estabelecido a organização desse documento, ele é muito claro. O nome do vereador aqui, Marcos Papas, já conhece, já me ouviu falar umas 20 vezes sobre isso. Mas ele é um documento muito simples, ele é organizado de uma maneira onde a gente consegue estabelecer macro diretrizes, objetivos, metas, ações, indicadores monitoráveis com prazos e responsabilidades. Isso é importante porque a gente tem que acompanhar o desenvolvimento das políticas públicas. Se uma ação não está funcionando, a gente tem que saber se ela não está funcionando ou não e propor uma nova ação para que a gente possa conseguir atingir aquela meta estabelecida. Pode passar, por favor? Eu vou falar aqui muito rapidamente sobre cada uma das macro diretrizes, são seis, não vale a pena, mas eu convido todos a consultar o documento. A primeira delas é a mobilidade para as pessoas. Se vocês lembrarem, eu comecei falando que mobilidade é algo que olha para as pessoas. Então, o plano, ele tem esse foco de olhar para as pessoas. Parece óbvio, mas não necessariamente é óbvio na engenharia de transportes. O pessoal olha para o motor. Quem nos deslocamos somos nós. Então, basicamente, a gente trabalha com esses três macro objetivos. Ruas, acessíveis e seguras, cidade ciclável, uso racional do automóvel. Um é complementar ao outro. Ações de um interferem nas ações do outro. Uma alimenta a outra. E eu quero até aproveitar esse momento para falar que dentro desse trabalho das ruas acessíveis e seguras, a gente está, nesse próximo final de semana, dia 25, eu faço um convite a vocês, a gente vai inaugurar a nossa primeira rua completa, aqui em Ribeirão Preto. Está dentro desse programa de ruas acessíveis e seguras. Ela vai acontecer das 8 da manhã às 16 horas. É uma ação que vai ser feita com a população. A gente teve um trabalho em parceria com os moradores que disseram para a gente o que eles queriam na comunidade. A gente vai fazer a pintura da rua, nós mesmos, e vai convidar os moradores para pintar também. Eu convido vocês também a porem uma roupa velha e ir lá pintar com a gente. porque é um trabalho de reapropriação do espaço público pelas pessoas. É na frente da escola Alfeu Gasparini, na Praça Pedro Biagi. A gente vai fechar as ruas do entorno, a população vai lá, a gente vai pintar as ruas, vai colocar vasos, vai plantar árvores, e vai devolver o espaço para as pessoas. Então, ele parte, é a primeira ação sendo colocada em prática do plano de mobilidade, é essa que fica o convite para vocês. Pode passar, por favor? Isso aqui é um exemplo do que é uma rua completa. Claro que vocês têm que olhar que isso aqui é uma escala de desenho, só explicativa. Não é uma rua brasileira nem nada, é só um exemplo para mostrar. O que é uma rua completa? É uma rua que oferece espaço para todos os modos de transporte, para todas as pessoas que estejam se deslocando em qualquer modo de transporte de forma equânime e segura. O foco é segurança. Então, a escolha do local para a gente fazer a nossa primeira rua completa foi a segurança. É uma área escolar ao lado da Avenida Dom Pedro, onde tem um grande número de sinistros de trânsito. Então, a gente precisava dar segurança para as crianças que circulam por aquela região. Então, esse exemplo, ele mostra uma rua completa, ela dá espaço para as pessoas que circularem com tranquilidade a pé, tem espaço para andar de bicicleta, o transporte coletivo tem seu espaço, você consegue ter o espaço do comércio de rua, que é importante. Então, ela tem que abrigar a todos. Pode passar, por favor? A próxima diretriz é o transporte coletivo de qualidade. Então, é basicamente a gente resgatar a confiabilidade, o conforto do usuário de transporte. Pode passar. Eu vou tentar ser bem breve. Então, aqui é só um exemplo. Eu vou ser bairrista, Curitiba é minha cidade, eu sou curitibana. O que eu acho interessante nesse modelo e por que ele é um modelo que transmite confiabilidade? Primeiro, porque isso é um corredor de ônibus. Os corredores de ônibus, eles têm que ter exclusividade. É um corredor segregado. Só trafegam ônibus nesse corredor. Então, você sabe a hora que você embarcou, a hora que você vai descer no ponto. E o que é mais interessante nesse sistema não é o corredor em si, mas são as vias laterais que estão margeando esse corredor. Se vocês olharem, são vias locais. Não são vias de trânsito rápidas, são vias onde os motoristas têm que circular a 20, 30 km por hora com faixas elevadas nas travessias. Ou seja, as pessoas, elas descem dos pontos de ônibus, elas têm segurança para fazer a travessia. Então, é um sistema voltado para a segurança do usuário. Então, isso dá qualidade para o sistema, dá confiabilidade, porque ele está segregado. Pode passar, por favor. A mobilidade ambientalmente responsável, ela casa com aquelas informações que eu trouxe para vocês. A gente olhou para as emissões de transporte, a gente está preocupado realmente em trazer um sistema que ele seja efetivamente limpo. A gente sabe das dificuldades, não é trivial, mas a gente não pode pensar só em veículos elétricos, por exemplo. Existem outras modalidades, então eu vou te pedir para passar, por favor. Bicicletas compartilhadas. A gente às vezes esquece das bicicletas compartilhadas, ou simplesmente bicicleta. Isso é uma maneira limpa de se deslocar pela cidade. Então, o estímulo aos modos não motorizados também é uma maneira da gente pensar em um sistema mais limpo, mais sustentável e ambientalmente responsável. Pode passar, por favor. Mobilidade inteligente, a gente não consegue fazer nada se a gente não tiver dados para trabalhar. A gente precisa trabalhar com bancos de dados, entender o comportamento do usuário, entender como os sistemas operam, ter indicadores para trabalhar. Eu vou te pedir para passar para mostrar um exemplo. Isso aqui é um mapa de Londres. é um sistema muito simples e bastante interessante, mas a gente conseguiria fazer em qualquer lugar. Ele é basicamente um mapa de calor que mostra o tempo de deslocamento na cidade. Quanto mais fria a área, quanto mais azul, menor é o tempo de deslocamento das pessoas. Quanto mais quente, mais distante, vocês vão vendo, mais tempo a pessoa precisa para chegar naquele local. Isso basicamente está associado ao sistema de transporte coletivo da cidade. Então, se a gente fizesse um mapa de calor desse de Ribeirão Preto, como será que seria a periferia? Não é? As regiões mais humildes. Um sistema de transporte que não tem lá uma grande qualidade. Pode passar, por favor? Também a gente não pode esquecer que transporte é carga e a gente tem que pensar na logística urbana. Todos nós fazemos nossas compras na Amazon, no iFood. A gente precisa abastecer os supermercados. A logística tem que funcionar de uma maneira eficiente e também ela precisa de espaço. Isso tem que ser considerado e normalmente é esquecido nos nossos planejamentos. pode passar, por favor? Então, por exemplo, a gente pensar na... Pode passar? Por exemplo, os veículos, eles têm que ser menores, eles têm que se integrar ao meio ambiente. Então, por exemplo, trabalhar com veículos leves, veículos limpos, é uma maneira da gente integrar esse sistema de uma maneira mais inteligente. E a última, diretriz, é a mobilidade metropolitana. A gente tem que lembrar que Ribeirão Preto faz parte de uma região metropolitana, recém-instituída, mas ela está integrada em uma região metropolitana. E nós somos a sede dessa região em termos de tamanho de população, atração de bens e serviços. As pessoas vêm para essa cidade. A gente tem que pensar que o deslocamento das pessoas não é feito só para a população Ribeirão Preto, mas ela tem que ser feita para todo mundo que vem, por exemplo, se deslocar para ir ao HC, para um atendimento médico. O pessoal que vem para as nossas universidades aqui, a gente tem pessoas dessas regiões e a gente tem que começar a pensar em como receber melhor essas pessoas para que elas também possam utilizar sistemas de transporte mais eficientes, para que não precise chegar aqui de automóvel, mas que eu tenha um sistema de transporte metropolitano também. Claro que não é competência do município estabelecer um sistema de transporte metropolitano, mas a gente pode trabalhar em conjunto com os municípios para isso. Eu acho que esse foi o último. Ah, não. Só para encerrar, então, para vocês ficarem felizes e deixando a gente muito feliz, quando a gente encerrou o nosso plano, a gente foi rebater com as ODSs e a gente ficou além da 11ª ODS. A gente descobriu que a gente estava atingindo 7 das 17. Então, para mostrar como mobilidade é um tema absolutamente transversal. Ele não é exclusivo do espaço urbano, mas ele atinge uma série de outros elementos. E o nosso plano de mobilidade, que está em apreciação na Câmara de Vereadores, nesse momento, ele consegue atingir 7 dessas 17. Gente, foi um prazer imenso estar aqui. Eu vou encerrar a minha fala. E eu até gostaria de pedir para inverter uma coisinha, porque vocês deixaram as perguntas para o final. Só que, lembra que eu falei daquele projeto do Rosco Completo? Eu tenho uma audiência daqui a pouco, uma audiência pública lá na escola. Então, eu queria pedir, se for possível, se alguém tiver uma pergunta, porque eu vou ter que me retirar, porque eu tenho que correr para a audiência pública de lá. Pode ser? Pode. Se não quiserem fazer agora também, nós encaminhamos e depois voltamos a conversar. Alguém gostaria de fazer? Pois não, por favor. Vamos fazer as duas intervenções bem rapidamente, por favor, para que a doutora ela possa responder. Se a doutora ela não conseguiria responder, gente, desculpa, eu conheço o termo e o plano, então eu fico à disposição para responder. Obrigado. Oi, boa noite. Eu queria perguntar se o plano tem alguma ressalva sobre a permeabilidade das ruas, porque eu sei que hoje é um problema muito grande para o asfalto, a impermeabilidade. Isso foi contemplado? Obrigado. E você? Quem mais fará a pergunta? É você? Aqui. Boa noite. Eu queria perguntar à doutora Ellen. Quando a senhora estava falando sobre a necessidade, observando como as políticas de mobilidade urbana são estruturadas em países mais desenvolvidos, eu queria ver como é que fica, por exemplo, a pareável de que o Brasil é um país muito maior, são muitas mais distâncias que a gente percorre. Só para mim, em faculdade, todo dia eu ficava andando 14 quilômetros. Aí eu queria ver se existe um jeito de conciliar sustentavelmente essa lógica de que é uma distância muito maior a ser percorrida com a segurança de ser uma velocidade massa perdida bem menor. Obrigado. Vamos às respostas. Bom, vamos lá. Esse tema específico da permeabilidade, ele não foi tratado no plano de mobilidade porque ele é tratado em outra legislação. Então, a gente tem a lei de parcelamento e desocupação do solo que ela já traz alguns desses elementos e também a gente tem a lei do plano viário que ela vai, ela está em processo de desenvolvimento e ela vem na sequência após a aprovação do plano da lei de parcelamento a gente vai voltar aos trabalhos com a lei do plano viário. Então, só para o plano de mobilidade ele ficou bem no nível estrutural e de planejamento. Esse foi o nosso foco. Respondendo a sua pergunta é interessante essa questão que você traz porque a gente sabe que, por exemplo, as cidades europeias elas têm uma escala super pequena comparada com as nossas cidades brasileiras. No entanto, se você pensar em alguns países europeus eu vou dar um exemplo da Holanda que foi um país que durante a minha pesquisa de doutorado eu passei um tempo morando lá para fazer minha pesquisa de sanduíche e na verdade é uma falácia a gente achar que as pessoas não viajam grandes distâncias porque justamente por ser um país pequeno e ter um bom sistema de trem as pessoas viajam nos trens metropolitanos ou seja os trens interurbanos como se fossem urbanos. Então, o sistema de trens entre cidades na verdade funciona para eles como para a gente o metrô em São Paulo. Funciona exatamente da mesma forma inclusive as pessoas viajam de pé na hora pico entre cidades então elas saem de Amsterdã vão até Mastricht de pé chacoalhando e não é uma viagem curta é uma viagem longa então sempre quando a gente pensa em macro distâncias a gente tem os sistemas de transporte de massa que são velozes eficientes e funcionam de uma forma muito interessante e produtiva os sistemas eles tem que buscar em eficiência eficiência não é só o transporte de pessoas mas eficiência energética quanto mais gente dentro de um sistema de transporte mais ele é eficiente em todas as questões espero ter respondido a sua dúvida Doutora muito obrigado é uma pena que você tenha que ir ela começou se desculpando vou falar difícil acho que cumpriu plenamente o objetivo de comunicar com muita qualidade agradecemos muito olha que grande oportunidade nós estarmos aqui uma pessoa responsável por essa política pública assim como do vereador Papa aqui eu agradeço muitíssimo por estar conosco oportunidade que nós temos que aproveitar aproveitar para podermos discutir a política pública do município com o executivo com o legislativo aproveitando que o Papa ainda é vereador ano que vem deve ser deputado federal então vamos aproveitar esse ano ou ano que vem vamos pedir outras coisas e nós aqui somos moradores do Jardim Recreio e o professor Rodrigo temos uma coisa que gostaríamos de conversar em primeiro lugar nós gostaríamos que o Jardim Recreio seja protegido e vamos querer conversar com vocês sobre isso porque ele parece estar sob grave ameaça e o Jardim Recreio apresentou a prefeitura já há uns 10 anos mas não tinha condições naquele momento de ser ouvido um projeto de traffic calming que nós gostaríamos de retomar um projeto para repensar as ruas que espaço do leito é dado para o carro que espaço do leito é dado para o pedestre para diminuir a velocidade para arborizar se a gente pudesse vir a conversar sobre isso vai ser um prazer inclusive eu convido vocês então para estarem presente no domingo porque é justamente isso que esse projeto traz a ideia de trazer as propostas de traffic calming justamente para aquele local para vocês verem como é esse projeto que a gente vai inaugurar agora é o primeiro piloto está proposto no nosso plano um piloto e a gente tem mais 10 pilotos para formalizar uma política de verdade bem estruturada a gente está trabalhando com muitos indicadores a gente está fazendo contagens pesquisas com a população a gente fez uma pesquisa a gente teve uma amostra de 500 pessoas ali na região então assim a gente está bem é um trabalho bem robusto está bem fortalecido tecnicamente e pela população também a gente eu tenho que correr para audiência pública lá no Alfeu Gasparini vocês me desculpem mas foi um prazer estar aqui obrigadíssimo boa noite Ellen Ellen antes de você sair só um comentário do YouTube que é o seguinte gente essa Ellen é maravilhosa na sequência prevista nós temos o professor Rodrigo o vereador Marcos Papo e o professor Odair podemos seguir nessa sequência prevista você prefere falar já na sequência fará sentido porque vamos continuar falando sobre Ribeirão vamos lá obrigado quanto tempo eu tenho para apresentação 20 minutos posso mais que suficiente está ligado aqui bom primeiramente agradecer ao professor Nuno pelo convite muito importante que nós parlamentares estejamos diante das pessoas diante da população prestando contas do nosso trabalho levando levando informação daquilo que é a principal função de um parlamentar que é fiscalizar o poder executivo então agradecer bastante o convite saudar o meu superintendente doutor Dirceu do Instituto 2030 que apresentou um plano de cidade muito bem elaborado aproveitar que a Ellen já foi eu posso fazer a crítica que eu bem entender né mentira é uma pena que Ribeirão Preto não tenha tido a Ellen 25 anos antes é esse são esses anos que Ribeirão Preto está atrasada numa política municipal de mobilidade urbana estamos atrasados nesse nível mas ela chegou eu que sugeri na reforma administrativa do ano passado que já que a prefeitura iria fazer uma reforma administrativa que se criasse uma secretaria de mobilidade urbana com a Transerp submetida a essa secretaria de mobilidade urbana porque a Transerp é uma autoridade de trânsito e trânsito é parte da mobilidade urbana parte do caos da situação da mobilidade em Ribeirão é explicada por isso nós não temos calçadas arborizadas que facilitem que estimulem a andar a pé um exemplo é a Avenida 9 de Julho ou mesmo aqui na USP quando você anda na sombra ou não nós não temos ciclovias interligadas nós não temos um sistema público de transporte bom o que que Ribeirão Pretano fez ele foi comprar carro e uma pequena motocicleta e o trânsito ficou péssimo pra todo mundo nós temos um dos trânsitos que mais matam no Brasil uma pena que ela não tenha chegado antes mas propusemos a criação da secretaria não foi aceita pelo prefeito mas pelo menos foi aceita a criação de uma diretoria de mobilidade urbana na secretaria de planejamento que é onde a Ellen está e ela elaborou um bom plano de mobilidade urbana em linha com o plano diretor da cidade que é o manual de funcionamento da cidade e que realmente onde está escrito que deve haver prioridade para o pedestre depois para o transporte público depois para o ciclista e depois para o transporte individual no papel está lindo há que haver um tensionamento da sociedade para que isso realmente saia do papel e é o que nós estamos fazendo agora que o prefeito mandou para a Câmara Municipal a política municipal de mobilidade urbana a pergunta que você fez ela se aplica a lei de parcelamento uso e ocupação do solo que é uma lei que está tendo um problema muito grande ela está atrasadíssima fui eu que coloquei prazo para as leis complementares ao plano diretor no governo de transição do prefeito Duarte Nogueira lá em dezembro de 2016 porque nós não tínhamos prazo para as leis complementares vocês vão se lembrar quem é de Ribeirão quem não é também umas plaquinhas de forro de PVC de teto indicando o nome de rua isso é um vexame mundial mas porque Ribeirão não tem uma lei do mobiliário urbano então aquele senhor fez as plaquinhas eu coloquei prazo todos os prazos descumpridos diga-se de passagem as leis complementares estão sendo enviadas com muito atraso pra Câmara e no caso da lei de parcelamento dos ocupação do solo com muitos problemas a começar e aí eu entro no tema da cidade sustentável ODS 11 a começar pelo fato de que ela faz 30 referências a lei de parcelamento que é uma lei complementar ao plano diretor faz 30 referências ao código de meio ambiente e o código do meio ambiente não está na Câmara Municipal como é que você vai votar uma lei que faz 30 referências a outra lei e essa outra lei não está lá pra ser apreciada razão pela qual na condição de presidente da comissão permanente de meio ambiente sustentabilidade e mobilidade urbana da Câmara Municipal meu parecer foi contrário com algumas ressalvas porque a lei tem avanços como por exemplo a questão do uso misto coisas que estão estudando na cidade em alguns casos necessários então a questão da permeabilidade o que é gravíssimo não é só o morador da zona leste que toma água do acuífero Guarani a cidade inteira e a classificação que a lei de parcelamento usa a ocupação do solo criou em zonas ela é dividida por zonas e ali será colocado a quantidade de permeabilidade para cada empreendimento essa classificação em quatro tipos de zona ninguém assina esse estudo que Ribeirão contratou da FIP a Fundação Instituto de Pesquisas e Economia ninguém assina eu pergunto isso há seis meses e ninguém me manda quem assina esses estudos e isso é grave porque eles estão propondo um processo de infiltração forçada em alguns casos onde a permeabilidade será restrita mas o Comitê da Bacia do Pardo questiona dentro desse comitê você tem uma subdiretoria de mananciais subterrâneos que questionam não há uma segurança não é pacífica a discussão no meio acadêmico dessa proposta que a Prefeitura de Ribeirão Preto está fazendo então antecipei ao nosso secretário da Casa Civil que o meu voto nesse caso é não e estou orientando os vereadores a votar não vai dar uma briga terrível por conta dos interesses e que essa lei traz e realmente a Prefeitura está atrasadíssima nisso até quando a gente quer ajudar nesse caso não vai dar porque não se vota por exemplo a lei de mobilidade urbana que é uma lei complementar também ela dialoga com a lei de parcelamento dos ocupação do solo a lei de saneamento básico dialoga com a lei de parcelamento dos ocupação do solo onde está o mapa que mostra como tudo isso vai ficar como tudo isso se comunica não existe então não existe quem assina a classificação de permeabilidade para recomposição do aquífero gastou-se um milhão e meio nessa consultoria eu apareço nas fotos porque foi um catado que fizeram não tem novidade nenhuma eu apareço porque em algumas investigações algumas auditorias que eu fiz está lá a foto minha publicada e o Google mostrou fizeram um catado então ninguém assina esse documento e também não sabemos como será eu oficiei essas instituições que eu falei aqui e estamos aguardando respostas então onde está esse mapa ninguém viu onde está a pessoa responsável em Ribeirão Preto pelos indicadores para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável quem é essa pessoa onde estão os indicadores e esse governo está indo para o penúltimo ano de governo isso não se faz a questão do transporte público cada mês eu pego um problema o último foi o fato de que o contrato exige que as empresas façam seguro em benefício de terceiros e dos usuários e esse seguro simplesmente não era feito denunciei ao Ministério Público que abriu o inquérito a juizou a ação civil pública o juiz mandou fazer agora precisa tudo isso sendo que o prefeito poderia pegar o contrato e dizer faça mas não é toda uma volta para que se cumpra um sistema um contrato de transporte público e estou indo adiante na questão do transporte suburbano Ribeirão Sertãozinho Ribeirão Serrana Ribeirão Brodowski o ônibus da São Bento sempre quebra na subida de Brodowski sempre atrasa de Serrana para Ribeirão Barrinha e Idem nós somos capital de região metropolitana o decreto que regulamenta esse é de 89 reformado em 2015 nunca saiu do papel então agora minha próxima fronteira eu estou falando disso porque isso tem a ver com cidade sustentável com resiliência das nossas cidades um transporte público que seja menos hostil ao usuário que seja convidativo ao usuário e eu ficaria aqui horas falando disso porque há nove anos eu estudo esse contrato que foi condenado pelo Tribunal de Contas tanto o contrato quanto a licitação mas que essa administração inexplicavelmente se agarra a ele vamos então falar um pouquinho da nossa apresentação se alguma dúvida ficou gente do que a Helen falou eu realmente estou à disposição ela é muito qualificada para o que ela está fazendo ela fez um bom plano de mobilidade e nós vamos lutar muito para tirá-lo do papel pode passar por favor ali o nosso famosíssimo Ribeirão Preto com as palmeiras imperiais que dá para ver um pouquinho ali que meu bisavô orientou o plantio na década de 10 de 1910 ele era o chefe do horto florestal em Ribeirão Preto Teodoro Papa e no futuro aliás desculpa gente aliás o projeto que fez o replantio dessas palmeiras depois da obra de engenharia de drenagem de macro drenagem esse projeto foi mal feito não foi obedecido o projeto como foi aprovado razão pela qual eu tive que denunciar ao Ministério Público que também abriu inquérito e está investigando isso se vocês passarem lá vocês vão ver que a palmeira está sendo estrangulada pela cova que ela tem uma dimensão menor do que a palmeira necessitaria e o que sonhamos ali embaixo em 2030 vamos chegar lá algumas cidades do mundo inclusive latino-americanas mostraram que é possível garantir o acesso a todos eu passei quanto tempo já eu preciso que vocês me façam aquela plaquinha vamos lá mais ou menos 10 tá bom garantir o acesso a todos habitação segura adequada preço acessível aos serviços básicos de urbanizar as favelas a lei de parcelamento de ocupação do solo trata disso também faz parte da nossa preocupação e isso nós temos que trabalhar para que seja alcançado acesso ao sistema de transporte seguro e acessível sustentável a preço acessível para todos qual é o grande erro de Ribeirão Preto nessa questão do transporte público Ribeirão Preto coloca todo o peso do custo do sistema no usuário que paga a tarifa mas não tem que ser assim quem usa paga em tese mas há modelos mais complexos e eficazes nos quais a administração municipal subsidia com dinheiro público e privado a tarifa de ônibus como assim com dinheiro privado São Paulo Medellín e Bogotá são exemplos você em São Paulo teve um concurso como deve ser um ponto de ônibus quem acessar o marcospapa.com.br vai ver vem ser um arquiteto que diz que um ponto de ônibus tem que ser uma placa de acrílico atrás porque protege do vento e da chuva e não vira esconderijo banco cobertura e uma propaganda iluminada porque a iluminação à noite é importante para a segurança custo para a prefeitura zero e eles arrecadam milhões de reais para subsidiar com dinheiro privado o preço da tarifa empresas nacionais e multinacionais interessadas em anunciar Ribeirão Preto teima no modelo fracassado de comprar pontos de ônibus a 34 mil reais que depois de depredados o contribuinte terá que pagar tudo de novo nós temos 3 mil pontos de ônibus em Ribeirão só 700 com banco e cobertura os outros e aquele espetinho que não serve para amarrar bicho que dirá para uma pessoa tomar ônibus e nós estamos em 2022 então é uma briga mesmo a questão do transporte e eu apresento soluções a gente pega pesado na fiscalização mas a gente apresenta a solução na administração passada esse prefeito deu de presente para um amigo dela a exploração desses espaços publicitários investiguei denunciei cancelamos a autorização precária e agora inexplicávelmente o atual prefeito não faz uma licitação para exploração desse espaço publicitário que como eu disse pontos de ônibus bons adequados a seres humanos a custo zero com dinheiro sobrando para subsidiar o preço da tarifa aumentar a urbanização inclusive sustentável o planejamento da gestão dos assentamentos humanos como é feito em vários países a questão do patrimônio cultural e natural Ribeirão Preto tem uma cobertura arbórea palpérrima de 9% São José dos Campos 67% eles colocam já na apresentação da cidade que eles tem esse nível de cobertura arbórea nós devastamos o nosso território para a monocultura extensiva de cana nos trouxe a riqueza do agronegócio mas dentro da zona urbana nós temos que repensar isso porque do contrário vamos assistir a esse clima desértico não é metáfora nós temos uma amplitude térmica gigante e também uma umidade relativa do ar baixíssima aquelas madrugadas frias com dias tórridos de calor tem como mudar isso? tem mas precisa ter vontade política nós propusemos no orçamento no plano plurianual recursos para a arborização urbana e não foi enviado um real um real tive que brigar num programa de televisão com um dos secretários que disse que tinha mas não tem quem salvou a lavoura foi a secretaria da educação que assinou a carta compromisso com o programa Ribeirão menos 3 graus um programa que o nosso mandato lançou mas que o fórum de inovações urbanas de Ribeirão abraçou com muito entusiasmo são 20 soluções a 12ª é a arborização das escolas municipais então a secretaria da educação investiu 4, 5 milhões no ano passado aliás esse ano nisso e há um convênio com o escritório de sustentabilidade aqui da USP liderado pela professora Adriana Caldana que está fazendo o letrículo acentramento climático dos professores da nossa rede pública municipal queremos estender isso para a rede pública estadual para que Ribeirão Preto tenha todas as escolas públicas adotando a solução 12 que é a arborização das escolas questão dos resíduos vocês viram a Ellen dizendo que 65% dos gases arremessados pelas atividades de Ribeirão Preto os gases que agravam o efeito estufa certo 65% vem de transporte de veículo porque Ribeirão Preto comprou veículo para se virar porque como a gente viu os modais de mobilidade são ruins na nossa cidade depois vem resíduos sólidos em 2014 eu precisei parar no Tribunal de Contas uma parceria público-privada de 4 bilhões de reais porque estava direcionada a um grande grupo econômico eu fui pelo Tribunal de Contas a OAB foi pelo Tribunal de Justiça Barramos de lá para cá não houve nenhum contrato novo nenhuma modernização nós temos um número vergonhoso de 0,27% dos resíduos recicláveis sendo coletados esse é o número oficial é o que a Prefeitura produz esse número é maior nós estamos criando uma forma de contabilizar isso por que esse número é maior? porque nós temos grandes sucateiros que fazem esse trabalho Zumira vai me falhar a memória agora tem 3 ou 4 em Ribeirão Dionísio vocês já viram em shopping center em indústrias uns containers grandes com o nome deles então shopping center é um grande gerador coloca lá então o número é mais que 0,27 o que é 0,27? é o que o serviço da Prefeitura contratado coleta e apanha para ter uma cooperativa que a mãos dadas deveria ter mais com 30 cooperados esse número poderia ser muito maior vocês sabem que os catadores são na verdade agentes socioambientais porque eles fazem renda eles poupam o meio ambiente e eles poupam o santo dinheiro da Prefeitura de quem paga imposto porque Ribeirão ainda comete o desatino de gastar milhões de reais enterrando lixo reciclável em Guatapará agora o consórcio de municípios da Alta Mugena está fazendo uma gigantesca parceria público-privada estão escondendo os documentos de mim eu criei uma comissão especial de estudos justamente para estudar eles me sonegam os documentos eu disse que não quero fazer o que eu fiz em 2014 mas terei necessidade de fazer de enfrentar o cartola político que for necessário porque tem interesses por trás mas eu quero saber como que vai ser feito qual é a modelagem econômica financeira Ribeirão venceu uma licitação está gastando nove milhões de reais para elaborar esse plano mas as informações não chegam de jeito nenhum então assim essa comissão de estudos talvez tenha que infelizmente ir para uma CPI porque na CPI a gente não requer a gente requisita a gente não convida a gente convoca para a constituição de um inquérito parlamentar pode passar por favor falando sobre isso do que é o ODS11 em cidades e comunidades sustentáveis mobilidade urbana resíduos sólidos resíduos semissólidos tem relação com isso nós precisamos resolver uma outra questão em Ribeirão Preto porque há uma lei municipal que manda sempre que um vencedor de uma licitação de uma concessão fizer recursos econômicos a partir de resíduos sólidos que ele passe 20% desse valor para o município a Estre coloca no seu balanço que ela produz energia elétrica a partir dos resíduos e que ela vende isso para o mercado de energia parabéns é para fazer isso mesmo é para usar aquele metano para queimar virar girar turbina e produzir energia elétrica mas 20% é do município isso também é razão de outro inquérito que está no Ministério Público não se sabe porque a Prefeitura não manda a conta para esse grande concessionário então nós temos a questão da mobilidade urbana dos resíduos sólidos de arborização nós precisamos o programa Ribeirão menos 3 graus vai fazer agora o mapeamento das zonas de calor da nossa cidade para a gente fazer talvez aquilo que os os colombianos chamam de acupuntura social nós fazermos uma acupuntura ambiental e exatamente onde está o problema pode passar vamos a alguns destaques do panorama local foi muito bom conhecer o sistema de mobilidade de Medellín em Bogotá e escutar que eles aprenderam tudo com o Jaime Lerner lá em Curitiba fizeram questão de ressaltar isso e a gente que está aqui no Brasil muitas vezes ignora essas soluções vamos lá pode passar por favor são assuntos gente que quando nós falamos de mobilidade de resíduos sólidos a gente está falando em quase 80% dos gases que agravam o efeito estufa produzido por Ribeirão Preto dia 6 de setembro do ano passado a CETESB classificou o ar de Ribeirão Preto como o pior do estado vocês lembram aquelas nuvens de poeira que engoliram a cidade com 10 quilômetros somado àquilo a gente viu material particulado material particulado é mil vezes a divisão de um fio de cabelo quando a gente bate numa farinha assim e ela flutua é aquilo ali tem remédio? tem nós estamos mostrando aqui que tem como enfrentar isso mas de novo nós vamos ter que ter uma decisão política para que isso realmente seja feita crise hídrica municipal estamos explorando o aquífero Guarani predando num nível e por isso somos uma geração antiética porque estamos avançando em recursos que não são nossos numa velocidade que a natureza não está dando conta de repor e para você sair do papel algumas soluções como por exemplo a água residuária nós temos uma estação de tratamento de esgoto que devolve para o Ribeirão Preto para o Rio Pardo a água com 97% de pureza por que essa água não pode ser usada por exemplo no distrito empresarial para produção industrial precisaria ser água mineral do aquífero Guarani para produção industrial não por que não usa essa água para irrigar as áreas verdes em período de estiagem que são sempre as mesmas que pegam fogo a mata de Santa Tereza o morro de São Bento e a USP os três pulmões da nossa cidade por que já não faz um reservatório de água é só atender a resolução número 1 da setésima de 2021 ter um caminhão próprio equipamento de proteção individual do trabalhador próprio e essa água pode ser usada se colocar uma margarida daquelas de piscina com cloro isso sobe para 99% de pureza e essa solução não é feita Ribeirão é uma das primeiras cidades do Brasil a ter uma política municipal de segurança hídrica de minha autoria é sancionada pelo prefeito mas ela não sai do papel são pontos que a gente precisa pegar no futuro vamos ter que explorar a água do Rio Pardo talvez sim por que eu falo talvez sim porque se nós reduzirmos as perdas que nós temos hoje que já foi da ordem de 65% do que é captado e hoje está em torno de 47% vai cair para 37% assim que invertermos o nosso sistema de abastecimento talvez a gente empurre para adiante essa captação de água porque não é fácil a captação de água do Aquífero Guarani ela é barata e ela é pura captar água do Rio Pardo você tem que ter uma estação de captar essa água tratar essa água o sistema de distribuição vai endividar o município em quase um bilhão de reais então quanto mais economia a gente fizer na gestão da água mais tempo a gente vai levar para construir esse sistema você pode adiantar então para eu poder encerrar eu quero respeitar o tempo já falei da cobertura arbórea falamos de mobilidade urbana pode adiantar resíduos sólidos falamos parques e matas lá no meu site fizemos um mapeamento das unidades de conservação da cidade já está lá no marcospapo.com.br dos cursos d'água e agora por último das nascentes também está mapeado lá aprovamos ontem na Câmara Municipal uma lei que manda a Prefeitura mapear e identificar e sinalizar as nossas nascentes pode seguir falamos de microclima e diversidade justiça climática quando eu falava do preço da tarifa de ônibus em Ribeirão a população mais vulnerável que banca todo o custo do sistema se fizer um recorte de gênero é a mulher de baixa renda que mais custeia o sistema público de transporte em Ribeirão isso também é necessário que se veja porque nós estamos falando de algo que estraga o ar que respiramos aqui na nossa cidade pode passar os assentamentos fomos para 87 esse número infelizmente já está em 105 pode passar governança falamos aqui que Ribeirão Preto não tem alguém que seja responsável por esses indicadores e pela execução desses ODS pode passar é isso gente estou à disposição para as perguntas eu sei que eu falei muito rápido para tentar cumprir o tempo obrigado Obrigadíssimo vereador Marcos Papa vamos ter o professor Rodrigo para sua intervenção também novamente agradecendo Boa noite primeiramente queria agradecer o convite para participar dessa mesa desse evento aqui muito interessante muito importante agradecer a todas e todos presentes e bom depois de duas palestras dessas apresentações maravilhosas muito boas aprendi muito eu vou apresentar aqui a experiência de um projeto de extensão universitária que foi financiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP com o objetivo de atender essas ODS então o nosso projeto foi na linha de criar cidades sustentáveis por meio de diminuição dos resíduos orgânicos sólidos por compostagem a gente não conseguiu a gente não tem um dado muito preciso da quantidade de resíduos orgânicos vindos de restos de alimentos que são descartados no aterro então as informações são um pouco confinórias então os sites da Prefeitura têm uma informação que depois então aparecem no baixo posteriormente a gente descobriu que o CADS tem uma cidade muito grande que é descartada enfim mas todo resíduo orgânico sólido ele vai para o aterro ele vai para o aterro do Guaraparato certo então esse projeto ele ele foi idealizado ele propôs por alunos de graduação e pós-graduação da da faculdade de filosofia ciências e letras de biografia eles me procuraram quando eles viram esse edital eles me procuraram apresentando essa ideia então eu queria já deixar o médico para eles todos por essa ideia e a gente concorreu esse edital e conseguiu um financiamento o médico foi coordenado por mim Rodrigo a vice-coordenadora a professora Simone do Faculdade de Ciências Farmacêuticas do VNV e era um edital também que o coordenador e o vice teriam que ser de unidades diferentes então fazer uma diversidade de abordagem e a professora Fernanda também participou do projeto como treinadora da sociedade de filosofia a gente teve como parceiro o C.A.G.S. uma empresa Cardinali que é uma empresa de reciclagem e compostagem e a horta comunitária da Horta de Verão Preto que é um projeto que é desenvolvido a horta ela é localizada na Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui do campus mas ela ela é coordenada por várias unidades e eu creio bastante interessante em que os alunos montaram uma horta comunitária mas com produção de plantas alimentícias não convencionais com esse objetivo que caminha pelos objetivos da ODS de segurança alimentar que é enriquecer porque nos últimos anos no último século principalmente teve uma uma erosão alimentar muito grande a quantidade de plantas que a gente consome como alimentação caiu muito era alguma coisa em torno de 3 mil e atualmente no mundo em média a gente consome basicamente 200 espécies então esses são os parceiros nossos e gostaria de agradecer também inicialmente já a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária a Faculdade de Filosofia e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas que deram apoio para esse projeto próximo bom a equipe aqui a gente teve o apoio técnico de dois servidores técnicos um da Faculdade de Farmácia o Edmárcio e um da Departamento de Biologia que é o Ricardo e os bolsistas e as bolsistas que idealizaram e tocaram todo esse projeto Anaísa Bárbara Camila Guilherme João Vitor Luane e Milena eles estão presentes aqui alguns deles puderam comparecer próximo bom minha apresentação vai ser bem objetiva assim então a ideia minha é relatar o que esse projeto fez é um projeto piloto que a ideia nossa era testar um modelo numa escala pequena aqui dentro da universidade a gente tem todos os recursos acadêmicos a gente tem equipamento a gente precisa de um termômetro mais sofisticado a gente tem a gente precisa de veículo com motorista a gente tem enfim a gente tem é uma é uma realidade que não condiz muito né com o que a gente tem fora mas a ideia era testar esse modelo como uma ideia piloto que pudesse ser replicada né em outras escalas em escalas locais de comunidades de bairro ou em escolas ou numa escala maior é encabeçada pela prefeitura ou associações de bairro né alguma coisa assim então a gente tinha como objetivo compostar os resíduos sólidos orgânicos de feiras livres porque segundo uma informação que está disponível nos sites da prefeitura é uma quantidade grande de resíduos que vão para o aterro tá então essa foi a nossa ideia principal que os alunos viram essa informação e idealizaram o projeto né e depois esse composto orgânico né que é um adubo orgânico seria destinado a hortas comunitárias então a gente usaria essa horta comunitária aqui do campus dentro do nosso modelo piloto né e paralelamente também não menos importante desenvolver a educação ambiental em espaços formais e informais de ensino né então dentro da universidade aqui oferecendo mini cursos para a comunidade interna e externa e ações também para a comunidade externa principalmente em feiras livres e praças públicas né então essa foi o nosso plano inicial então o projeto foi aprovado deu tudo certo né aquela coisa que planejaram deu tudo certo e fomos botar a mão na massa então primeira coisa a gente foi nas feiras as feiras livres conversar com com os comerciantes né e pra nossa surpresa a produção de resíduos orgânicos é praticamente zero nessas feiras a gente andava lá e conversava e falava não o que tem aqui é um pouquinho aqui mas a gente já tem uma destinação acho que passa para o próximo por favor que aí vieram as dificuldades encontradas né e a necessidade de modificações então a gente percebeu que já havia uma destinação informal e nesse momento de crise bom o Brasil é um país muito desigual né socialmente e com a pandemia isso se acentuou e então a maior parte do que de resíduos gerados já eram coletados por pessoas para alimentação humana e alimentação de animais principalmente galinhas e porcos aí eles sugeriram pra gente procurar o CEASA né que é o CEASinha que fica aqui perto na Avenida Bandeirantes e e a hora de pico lá a gente foi no dia descobrimos o dia que era mais movimentado juntou lá a equipe toda e fomos de madrugada lá conversar com os comerciantes e vimos também que lá sim era produzido alguma coisa de resíduo havia mas não muito também não tinha muito resíduo e também tinha essa destinação informal e lá era principalmente pra 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 porcos né que eles falavam os lavagistas né e então a gente foi no CEASA aí sim a gente conversou com o gestor lá o Davi né e e lá realmente assim é produzido uma quantidade absurda pra nossa escala aqui né que a gente pensa então são toneladas que vão todo dia eles tem um contrato que vai pro pro aterro e vai misturado com com coisas que não são resíduos é orgânicos né ou coisas que dê pra reciclar né então tem muito papel muito plástico no meio enfim mas aí a gente a modificação nossa foi é obter esses resíduos no 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 CEA GESP é então a gente foi lá semanalmente trazia pra cá e compostava e é é e outro desafio que a gente teve também que aparentemente a gente achou que compostar seria muito fácil né porque a gente vê cartilhas por aí a gente vê exemplos na televisão né quando a gente começou a colocar em prática a compostagem não acontecia né então tem é é a compostagem é um processo biológico né de sucessão ecológica ali que tem micro-organismos que vão agindo e são bactérias principalmente termófilas né que se desenvolve numa temperatura bem elevada e a composteira nossa não esquentava não acontecia nada então com o auxílio lá do nosso parceiro lá da Cardinale que que tem o conhecimento técnico a gente foi fazendo adaptações e e aprendendo é a controlar a questão da temperatura é umidade então foi foi essas modificações né o local de coleta e aí e melhorias no processo de monitoramento e e condução da da compostagem né é acho que é isso a próxima por favor bom como resultados né a gente teve ações em feiras livres né então a partir da metade do projeto mais ou menos é a gente começou aí nas feiras livres montava uma uma banquinha lá uma tendinha então tinha material visual né banners a gente distribuía composto não era o nosso composto ainda porque não tinha dado tempo de de produzir mas a gente distribuía lá amostras de composto orgânico e distribuía cartilhas ensinando é como fazer como compostar em casa e fazer uma horta de incentivando né o consumo de plantas não não convencionais e e também um folhetinho com de educação ambiental né discutindo essa questão dos resíduos né a a necessidade de de reduzir reutilizar reciclar né então aqui temos algumas fotos né de de ações que foram feitas na rua na emfeira na a gente aproveitou também um um evento organizado pelos alunos da do curso de biologia aqui do campus que é o bio na rua que eles fazem uma apresentação do da biologia para a população então a gente aproveitou também é esses eventos e o minicurso que a gente ofertou né um minicurso de extensão que que teve uma procura bastante interessante é teve uma uma procura alta tanto de da comunidade interna quanto externa da USP e foi até uma surpresa veio gente até de São Paulo né que para participar do minicurso e era uma professora da rede da rede municipal de São Paulo então a gente ficou bastante feliz com 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 esse resultado né da gente conseguir levar esse projeto o próximo por favor bom aqui tem uma foto né da composteira nossa que ela não tem ela é ela não é um formato que é usado numa composteira comercial né que é uma composteira de que a gente fala de leira né que você tem que construir esse monte e revirando ele de tempos em tempos para permitir que ocorra todo o processo e também que a temperatura não aumente tanto né pela atividade microbiana às vezes ela aumenta chega a queimar né a gente visitou a empresa Cardinale e e tinha uma lá a maleira que ele mostrou que queimou tanto que esquentou o material assim pega fogo mesmo assim não sai não sai chama mas queima né fica preto o material é bem interessante é então aqui foi uma situação que talvez aconteceria numa escala de uma escola numa escala menor né que a gente teve que fazer esse monte um pouco mais fechado né numa escala comercial ele é uma leira comprida né às vezes tem até maquinários para para revirar isso a gente fez numa escala menor e teve que fazer mais amontoado para manter a temperatura a gente cercou também para evitar o vento que pegou essa parte do período frio do ano também estava ventando muito esfriando fica no sol fica no sol fica no sol então aqui só para ter uma ideia então a gente conseguiu coletar aproximadamente mil e cem litros de resíduos orgânicos de hortaliças e frutas legumes a gente media nos tamborzões né que a gente chama de bombona elas tinham cinquenta litros a gente conseguia medir mais ou menos né então foi uma tonelada basicamente de resíduos orgânicos e aí na compostagem precisa adicionar uma matéria seca né que é o eles chamam de matéria estruturante para permitir a entrada de ar né e também equilibrar a relação de carbono e nitrogênio porque o material orgânico que se usa é muito rico em nitrogênio né e precisa do carbono também então a gente usou folhas secas e gramas cortadas né secas também então a gente usou mais ou menos três mil litros né dessa matéria seca e produzimos no final aproximadamente quatrocentos litros de composto orgânico né que deu um volume de dez por cento desse volume total inicial né é é bastante viu é bastante assim a gente fala quatrocentos litros parece que é pouco mas os alunos cansaram bastante ali de tem que peneirar depois ensacar né é bastante difícil então assim eu acho que foi um projeto piloto que eu particularmente fiquei bastante satisfeito com o resultado eu acho que tem potencial obviamente necessita de adaptações para para funcionar assim numa escala municipal ou ser utilizado em escolas em 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 outros grupos assim principalmente na padronização das questões técnicas né a origem também desse material estruturante aí a matéria seca né não pode ser qualquer coisa não pode ser contaminado né então de repente folhas de varrição de rua talvez não seja uma boa porque vai ter lá resíduos de emissões de carbono de carros é todo tipo de contaminante que vai ter né fezes de cachorro é metais pesados produtos químicos né de lá de materiais de limpeza enfim uma série de coisas é é você comentou da fezes de cachorro né é muito interessante isso como o composto orgânico vai ser usado em horta né a gente não pode ter nada de resíduo sanitário assim né então a gente tem que tomar muito cuidado inclusive inclusive nas empresas de compostagem pra liberar a venda lá eles fazem uma análise biológica né de patógenos tem uma série de patógenos já é uma lista de patógenos que precisa ser testado né eles avaliam se há resíduos disso ou não né então é um cuidado que teria que ter né então essas adaptações pra colocar isso na prática então acho que precisaria de pensar e desenvolver essas questões né mas enfim essa foi a experiência do nosso projeto tá acabando acabou agora né essa semana inclusive foi o o final da vigência do projeto foi muito interessante e e eu acho que há assim um potencial de continuidade muito grande eu até deixei pra falar no final no CEA GESP a gente foi muito bem recebido a gente conseguiu foi uma partida muito interessante acho que tem muito potencial pra desenvolver e eles tem um problema extremamente sério lá que é o resíduo de caixotes de madeira por questões sanitárias não pode ser reutilizado né esses caixotes então o o o o que o produtor traz lá e e vai ser vendido tal os caixotes que sobram vão tudo pro lixo eu achei um absurdo assim espantoso o número se eu não me engano se eu não entendi errado ele falou que que é cerca de uma tonelada e meia por dia que é jogada então eles estão fazendo uma pilha lá de material é e e a preocupação né que ele é um combustível que tá sendo acumulado é então eles tem que fazer a gestão de segurança desse espaço então essa madeira aí poderia ser utilizada em compostagem né talvez pra ser feita até lá no Cia Gésper no espaço deles então o gestor tem muito interesse em fazer isso mas aí precisaria de uma parceria talvez com a universidade ou através privada pra estabelecer ali um projeto né porque esses caixotes precisam ser picados isso não é problema né os picadores de galhos de árvores não contam o problema é que eles vêm com pregos né então tem que retirar também tem isso né tem isso mas é uma questão assim então eu acho que é um potencial em aberto pra pra ter um desdobramento aí desse dessa ideia né de reutilizar os resíduos orgânicos sólidos né de 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 alimentos pra produzir adubo né bom acho que era isso que eu tinha pra falar é talvez eu tenha esquecido alguma coisa que os meus alunos vão chamar minha atenção depois né mas tudo bem é acho que é isso fico à disposição pra perguntas obrigadíssimo professor a faculdade de direito tem uma composteira muito menor do que essa né a nossa mas ela dá conta de todo o material orgânico produzido pela nossa cantina e pelas nossas copas o nosso próximo passo que a gente ainda não iniciou mas pro qual a gente gostaria de convidar os estudantes é criar a nossa horta comunitária então vamos vamos é é é conhecer a experiência né aprender mais né pra gente poder aprender e avançar aqui muito obrigado professor é perguntas então também ao final é professora daí mais uma vez bem-vindo e obrigado passo a palavra boa noite boa noite cara plateia boa noite empresa da mesa tarefa difícil fechamento é árdua mas vamos dar conta é eu vim cá é hoje eu estou aqui no meu lugar vou falar de um lugar social meu lugar social é professor de geografia a o meu objetivo é relatar um projeto de dimensão ibero-americana que está sendo realizado desde 2017 no estado de São Paulo e apresentar os seus desobramentos então eu sou professor do da ETEC José Martimano da Silva do centro Paula Souza e também sou professor de geografia da rede municipal de Ribeirão Preto e pesquisador membro do grupo de estudos da localidade aqui da faculdade de filosofia e ciências e letras de Ribeirão Preto sobre a coordenação da professora Andréa Lastória e é desse lugar social de educador que visa uma educação para a formação cidadã que eu apresento um pouquinho um relato com algumas imagens algumas alguns esqueminhas para fácil entendimento uma forma mais didática agora no final de uma quarta-feira com muitos de nós um pouquinho cansados pode passar o projeto ele chama nós propomos cidadania e educação cidadania e inovação na educação geográfica é um projeto que surge em Portugal em Lisboa na Universidade de Lisboa pela coordenação idealização do professor Sérgio Claudino esse projeto ele visa na geografia algo inovador é o estudante olhar o seu espaço local ele investigar o seu espaço local ele estudar o seu espaço local por meio de aportes teóricos metodológicos aportes jurídicos da legislação e ao longo de um período de tempo por meio da orientação dos professores de geografia e também de outras disciplinas esses estudantes proporem soluções para a comunidade escolar e um segundo momento para o poder público local esse projeto surge em 2011 2012 completa uma década em 2022 e por meio de tratativas ele chega ao Brasil em 2014 em Florianópolis e em 2017 começam as tratativas aqui no estado de São Paulo para os estudos desse projeto que começa em Portugal e tem um âmbito ibero-americano aqui no caso em São Paulo aqui pela Faculdade de Filosofia de Ciências e Letras de Ribeirão Preto sobre a orientação da professora Andrea ele esse projeto ele tem um cerne ao conceito de cidadania territorial então a cidadania como a gente sabe ela está muito mais além dos nossos direitos e deveres a cidadania tem a ver com a atuação social do sujeito com a a sua o seu encontrar no lugar e no mundo a sua cidadania territorial então tem a ver com ele fazer uma gestão do seu próprio território e poder a partir da análise do seu território fazer uma interferência nesse território com proposições e é o que fala também a ideia central do direito à cidade do Enrique Lefebvre e o direito à cidade e o projeto nós propomos dessa forma estão alinhados não só ao DS de cidades sustentáveis mas está alinhada várias ODS as 17 ODS é importante destacar que esse projeto ele tem uma manifestação de início e de desenvolvimento diferente em cada localidade que ele se desenvolve então o projeto que foi feito e é feito aqui em Ribeirão Preto com a aplicação na ETEC tem os princípios são os mesmos da Digitoba e da Libra América só que a sua forma de realização é diferente aqui de Mendelin por exemplo em Palmas em Docantins então ela tem formatos diferentes ele é plástico ele é execuível de ser realizado e um ponto importante é que cabe ao professor ser o mediador de todo esse processo então o estudante é visto não mais como agente passivo mas sim como agente ativo da sua aprendizagem porque ele que vai desenvolver ele que vai investigar e ele que vai ao final do processo propor soluções e essas soluções podem ser levadas para o público local inclusive em Portugal já há uma década muitas dessas soluções já foram implantadas nas prefeituras o projeto hoje em Portugal ele está com 85% do território já nas escolas e o projeto em Portugal ele já tem início no segundo ano do ensino fundamental aqui para nós quer dizer que com crianças de 8 anos de idade até adolescentes aí no final do ensino médio no caso português escola secundária já desenvolve o projeto é um avanço muito significativo e aqui no Brasil ele desde 2014 em diante ele já está colhendo vários frutos que a gente pode estar observando ao longo dessa minha fala próximo por favor no caso aí eu trago um mapa a partir da tese de doutorado do professor Hugo de Carvalho sobrinho que vai mapear aí os países no qual nós propomos existe ele começa lá em Portugal em seguida ele inicia na Espanha temos algumas iniciativas em Moçambique temos iniciativas no México na Colômbia Peru e inicialmente agora ele começou a ser implantado na Costa Rica quando então eu digo projeto ibero-americano ele tem essa dimensão de olhar para o território e de intervir nos territórios e aí como é que esse projeto ele funciona a partir de tratativas da Universidade de Lisboa com instituições públicas ou privadas por meio de grupos de pesquisa grupos de investigação no caso aqui nós de Ribeirão Preto a abrangência dele então faz um espectro gigantesco e ele busca uma um ensino de geografia diferenciado aquele ensino de geografia que muitos de nós tivemos já que tinha que pintar mapa que tinha que copiar no final tinha o visto do caderno acho que muitos de nós sabemos e muitos daqui também já passaram por isso ele é questionado ele aborda o projeto o ensino inovador esse ensino que vai criar uma iniciação científica do estudante já no ensino fundamental ou ora no ensino médio isso é algo satisfatório e muito importante para uma educação para o século 21 no mundo pós-pandêmico em que estamos sobrevivendo próximo aqui eu apresento alguns passos para desenvolver o projeto nós propomos e alguns princípios devido ao tempo eu vou só destacar o seguinte os passos eles seguem todos eles um caminhar científico então tanto os estudantes quanto o professor os professores quanto o grupo de pesquisa que vai desenvolver o projeto nas escolas tem que estudar continuamente então nós temos que entender estatuto da cidade plano diretor lei de parcelamento dos solos e toda uma série de diretrizes legislação inclusive referenciais teóricos para poder embasar cientificamente o estudo para poder montar um relatório e cobrar do poder público local então veja que a cientificidade atravessa todo o projeto começo meio e fim e aí os princípios são basicamente dez mas eu quero chamar atenção para o primeiro cidadania territorial temos o princípio da divulgação científica temos o princípio das parcerias esses princípios todos estão ligados aos passos desenvolvidos pelo próprio projeto e aí é interessante destacar o seguinte esse projeto ele busca uma ideia de grande relação entre universidade entre escola e entre comunidade porque na medida que o estudante ele verifica a sua localidade ele investiga a sua localidade ele vai conhecer melhor o seu lugar ele vai propor soluções para o seu lugar e aí vai envolver comerciantes vai envolver os moradores locais vai envolver até por exemplo o questionamento que nós fizemos aqui em 2018 com uma turma já formada o porquê que não tem uma placa numa praça e o porquê que tem tanto mato alto e quais os impactos desse mato alto para a sua população então de novo a ODS da cidade central é contemplada em todo o processo do projeto porque vai focar no direito à cidade o bem-estar e o bem-estar tem a ver com a ocupação de fato do espaço público e tem a ver de fato com entender o local o seu lugar de moradia e a questão do trânsito a questão da mobilidade também que foi muito bem falado hoje próximo aqui eu apresento para vocês o referencial no qual o projeto se embasa o referencial quanto à legislação muito se fala em cidadania e aí o projeto ele para ser embasado ele abarca documentos internacionais e documentos nacionais que fazem referência à cidadania sem dúvida nenhuma então nós temos por exemplo a constituição federal de 88 que fala que educação tem uma das funções uma formação cidadã nós temos a LDB de diretrizes e bases nós temos os antigos PCN que foram substituídos atualmente pela BNCC e temos dois documentos fundamentais para a geografia e para a educação em âmbito internacional que é a carta da Comissão da Comunidade Europeia e tem a carta Internacional de Educação Geográfica estas todos esses todos os documentos versam para que a escola e a geografia admitam admitam uma formação cidadã de fato mas é uma formação cidadã não é pacífica é passiva pacífica é uma formação cidadã que versa para a intervenção do sujeito na sua realidade para que ele consiga mudar a sua realidade para e no coletivo sem dúvida nenhuma então a coletividade é abarcada por essa formação cidadã que está prescrita nesses documentos nacionais e internacionais que o projeto nós propomos se embasa para obter a sua legitimidade legislativa jurídica e burocrática próximo aqui as ODS então a ideia é que o projeto ele perpassa todas as ODS mas em especial ele trata da cidade e é da cidade na cidade para a cidade que o projeto vai desenvolver plenamente próximo aqui um mapa a partir de um estudo que nós fizemos eu e minha orientadora na minha dissertação de mestrado nós mapeamos aqui os municípios em que o projeto ele foi aplicado ou está sendo aplicado observem que tem três tonalidades de cores quentes temos aqui a cor laranja ela é coordenada pelo centro de pesquisas e estudos agrários pela professora Silvia Fernandes na Unesp de Marília o de cor vermelha é um núcleo de pesquisas de ensino de geografia coordenada pela professora Márcia Cristina e o de cor vermelha escura é o grupo de estudos localidade aqui na faculdade de filosofia da USP então no estado de São Paulo por meio desses grupos de pesquisa o projeto ele existe em unidades escolares nesses municípios e esta esses municípios em âmbito de pesquisa e de ensino conversam por meio dos seus coordenadores então podemos afirmar a partir dessa apresentação desse mapa que existe uma rede ibero-americana chamada nós propomos e essa rede ibero-americana ela dialoga constantemente tanto em ensino quanto pesquisa quanto em extensão universitária próximo aqui algumas telas de apresentações que os alunos fizeram em uma live no youtube por meio também de um seminário que nós propomos que nós realizamos em período remoto na pandemia eu destaco que as ações na ETEC de USP foram feitas em dois momentos 2018 barra 2019 2020 barra 2021 e atualmente eu comecei com uma terceira turma de ETIM ensino técnico integrado ao médio de administração essas três turmas as duas que concluíram e essa que está iniciando tem o intuito de levar a educação cidadã e a formação cidadã nas aulas de geografia isso é muito importante então nós criamos logotipo nós criamos desenho nós fazemos pesquisa e trabalho de campo nós levantamos formulários nós fazemos análise qualitativa dos resultados e aí ao final de todo esse processo é que os alunos os estudantes vão propor soluções e nesse momento todo o conteúdo de geografia e outros conteúdos escolares e científicos são são vistos e são analisados e são entendidos por eles e esses alunos que tem contato com esse projeto eles desenvolvem um senso crítico muito muito significativo e que vão esse senso crítico essa formação vai ser levado para a sua vida então o projeto ele não fica restrito ao ano escolar que os estudantes estão ele é levado na cultura escolar e levado na cultura desses participantes por esses 10 anos na Iberoamérica e por esses esses 4 anos aqui que estamos aqui realizando em Ribeirão Preto então a partir desses desses estudos dessa prática a gente consegue ter hoje já pelo grupo ELO alguns desdobramentos e aí eu apresento alguns a seguir próximo e aqui são os eixos norteadores do projeto aqui uma foto que nós tiramos na Câmara dos Vereadores nós fomos em 2019 com a primeira turma esses eixos norteadores do projeto eles são a justiça social a sustentabilidade problemas socioambientais são vistos debatidos e apresentados possíveis propostas cidadania territorial está no eixo o lugar como foco de análise o lugar é uma categoria do espaço geográfico que é muito discutida no desenvolvimento desse projeto e a gente tem aí investigação e proposição de intervenções então os alunos e aí nós apresentamos os relatórios na época e os alunos ao fundo tem um logotipo que eles criaram para apresentar o projeto essa apresentação deles foi também feita na comunidade escolar muitos responsáveis se interessaram e até alguns começaram a mudar algumas práticas no seu ambiente familiar para com os seus filhos os seus os seus pupilos muito interessante também observar então que o projeto ele reverbera uma série de comportamentos cidadãos e que até o momento não tivemos mensuração nesses anos do projeto aqui no município de Ribeirão Preto pode passar o próximo ali algumas fotografias da realização do projeto tanto com alunos que já passaram duas turmas que já passaram quanto uma turma que está concluindo e uma turma que está começando agora com a realização do projeto nós temos na parte superior ali uma foto num encontro nacional de práticas de ensino de geografia em PEG que foi em Campinas em 2019 na parte superior na minha direita tem uma foto do grupo de estudos da localidade com alguns representantes ali estudantes que apresentaram o projeto na época aqui mesmo aqui na faculdade de filosofia da USP próximo um desdobramento muito importante que eu devo destacar é a criação do almanac que nós propomos é uma obra gratuita está no blog do grupo estudos localidade essa obra em e-book ela apresenta uma descrição e análise das atividades realizadas pelo projeto nós propomos no estado de São Paulo sobre a coordenação do grupo ela é uma escrita foi feita uma escrita coletiva é um material muito rico para professores muito rico para estudantes inclusive de graduação na medida que você tem que ter uma preocupação com o espaço que você vive entender o espaço que você vive ora passa também com toda certeza para uma entendimento desse espaço e para uma possível intervenção nesse espaço então eu destaco a riqueza desse material como um grande desdobramento que nós tivemos aí nesses anos do projeto que nós propomos aqui em Ribeirão Preto um outro desdobramento próximo um outro desdobramento foi o recém lançamento do livro baseado na minha dissertação de mestrado sobre o projeto que nós propomos entrevistamos alguns professores que realizaram as práticas no estado de São Paulo e chegamos a algumas conclusões a partir desses dados houve a defesa da dissertação em 2020 e atualização dos dados com recente publicação do livro nesse lado direito está uma publicação num jornal popular de Bogotá nós recebemos um professor doutorando da Universidade de Valência aqui em Ribeirão Preto no qual ele foi conhecer a nossa unidade Etec José Martimeno teve palestras com relação à cidade direito à cidade e ficou interessado e ficou muito admirado com a riqueza da formação dos nossos alunos e ele publicou uma matéria no jornal de circulação inclusive até na circulação nacional da Colombiano mas um desdobramento interessante do projeto e das ações para e por uma educação pública de qualidade próximo também tivemos algumas atuações na mídia entregamos recentemente uns relatórios de trabalho para o vice vice-prefeito Daniel e também saímos numa reportagem na TV Clube eu destaco que um dos grupos de trabalho que apresentou para o vice-prefeito é do bairro Antônio Palocci e nesse bairro eles encontraram uma forte tendência da população em acúmulo de resíduos sólidos então nós fizemos um mapeamento da localidade e os alunos propuseram a instalação de um acoponto a partir dos estudos do lugar e apresentamos a proposta para o vice-prefeito esse ano no primeiro semestre algumas dos desdobramentos possíveis até o momento próximo então chegamos até o momento algumas conclusões basilares uma que o projeto é pautado numa educação crítica reflexiva propositiva então está alinhado a ODS e a agenda 2030 com toda certeza no âmbito metodológico o projeto trabalha com metodologia de projeto aprendizagem por problemas e competência socioemocional e atravessa todo o projeto e do âmbito de vista teórico tem uma valorização do lugar do território que é ressignificado pelos professores e pelos estudantes também é feito uma ação cidadã e de responsabilidade coletiva com o próprio espaço seu próprio lugar e no âmbito da agenda do âmbito da ODS nós temos que tem sem dúvida nenhuma que contempla todas as ODS no entanto a ODS de cidades sustentáveis ela ganha uma relevância a mais por trazer muita a tona problemática e levar para o estudante que cidade que tipo de modelo de cidade você vai querer na sua vida e para o seu futuro e trabalhar isso também com os seus familiares e aí dessa forma a gente tem que a cidadania sustentabilidade como fala Milton Santos ela se ela sem dúvida ela se aprende ela se aprende por um processo complexo e contínuo a todo momento próximo e aí eu termino com essa essa bela frase aqui do Paulo Freire que vai falar um pouquinho sobre o ser mais que é quando o homem ele vai entender de fato a sua realidade ele vai levantar hipóteses e os desafios de perceber e procurar soluções para a sua realidade e a partir disso ele vai ser mais e terminando dizendo que o projeto ele dá certo o projeto ele funciona ele funciona tanto para alunos para responsáveis para coordenação e aí a gente carrega aqui frutos maravilhosos desse projeto nesses anos todos estou aberta a esclarecimentos muito obrigado pela oportunidade nós agradecemos essa é uma escola nós vamos aprendendo conteúdos e vamos aprendendo também por exemplos vamos aprendendo a quer ser professor dois exemplos de professor que tivemos aqui muito obrigado pelas lições que nos trazem e vamos as perguntas bom iniciaremos a segunda parte da programação de hoje que é a sessão de perguntas e debates as perguntas poderão ser feitas pelo público presente ou por aqueles que nos acompanham pelo youtube eu encaminho algumas perguntas para o professor vamos ver as perguntas aqui exemplos de professores e exemplos de exemplos de parlamentar também aprendemos bem aqui como é que trabalho grande que há para ser feito por um vereador por um parlamentar de maneira geral bem eu tenho perguntas que vem da internet mas pergunto se vou relatar aqui e todas e já ou algumas em bloco tá bem então ao vereador Marcos Papa sobre as novas faixas de ônibus em Ribeirão Preto sobre elas serem uma grande inovação mas na contramão disso tem tido muita reclamação e ceticismo dos motoristas como vê essa questão só um minuto deixa eu ver se tenho mais aqui são comentários ainda deixa eu perguntar se há outras questões que já podemos fazer em bloco se gostariam de adicionar se vamos a pergunta vamos a resposta vamos a resposta por favor um problema que eu identifico ali a bem-vinda faixa de ônibus nós precisamos de corredores exclusivos para os ônibus isso é bem-vindo a prefeitura não discutiu esse modelo de implantação dos corredores de ônibus não houve uma discussão para isso a gente quer ver isso funcionando é necessário a cidade ter corredores exclusivos para ônibus sim para o tempo de viagem diminuir para ter mais fluidez de novo para o sistema ser mais convidativo ao usuário hoje o sistema é hostil ao usuário o usuário foge do transporte público de todas as maneiras ele vai para o transporte público quando não tem uma outra alternativa o que ficou faltando ali se vocês repararem tem o corredor de transporte público duas faixas de rolamento para automóvel onde está a ciclovia ali uma intervenção brutal que foi feita uma intervenção brutal que foi feita e não tem espaço mais para a ciclovia na faixa de ônibus não vai poder andar na faixa de carro muito menos então eu acredito que uma intervenção brutal daquele porte deveria contemplar ciclovias nós vamos ter que pensar isso mais para frente outra questão em algumas obras nas quais o projeto não obrigava a ter ciclovia como por exemplo o prolongamento da avenida Fernando Ferreira Leite lá no Ribeirão Shopping no Jardim Califórnia que vai sair lá na avenida Caramuru uma avenida entregue em 2020 sem ciclovia percebe que Ribeirão Preto não tem a cabeça de mobilidade urbana essas obras tem a cara da década de 90 por isso que eu falo que elas estão 25, 30 anos atrasadas aí o que um secretário me disse mas o projeto não obriga ao que eu tive que responder mas vocês só fazem se mandar precisa mandar fazer ciclovia numa avenida construída em 2020 então há esse problema que a cidade vai ter que resolver construir e interligar a ciclovia estamos falando de mobilidade as faixas de ônibus eu vejo algumas críticas que tem a faixa agora e pouco ônibus circulando é toda uma cultura que vai ter que ser desenvolvida eu repito nós temos um sistema hostil ao usuário que cobra uma tarifa que joga todo o peso do sistema no usuário sem subsídio público e privado o nosso atual contrato não admite subsídio público precisa fazer um novo contrato uma nova licitação para que possa ter subsídio público e privado nós vamos ter um sistema de transporte melhor o dia que isso for feito um novo estudo origem e destino vocês viram a Helen dizendo que o último foi feito em 2009 então um novo estudo origem e destino uma nova licitação e um novo contrato eu não acredito que esse contrato possa trazer um sistema de transporte público bom para Ribeirão Preto obrigado pergunto se temos mais alguma questão pois não por favor em São Paulo você tem um horário de funcionamento do corredor de ônibus e no corredor aqui de Ribeirão pelo menos pelo que observei só fala só ônibus mas há também esse horário ou é 24 horas só permitido o tráfego de ônibus nesses locais não há disciplina de horário você vai ver algumas faixas escritas só ônibus ou seja faixa exclusiva e já está multando quando o agente de trânsito está presente ele já está multando e algumas faixas preferenciais mas não há um regramento de horário obrigado mais alguma pergunta pois não boa noite eu queria perguntar tanto para o Dair quanto para o Marcos Tapa sobre os rios urbanos então a gente comentou sobre a impermeabilidade do solo mas existe uma problemática muito grande dos rios que passam pela cidade de Ribeirão Preto eles estão quase todos poluídos com muito lixo em volta e aí eu queria saber como está sendo trabalhado em todas essas perspectivas da ODS e também se existe algum trabalho sobre isso dentro da parte educacional que você trabalha então no caso da educação nós trabalhamos a questão da infraestrutura da formação territorial de Ribeirão Preto da suburbanização no caso na geografia ainda no século 21 e infelizmente nós temos pouco material de geografia local aqui de Ribeirão Preto e é uma até uma demanda que o Grupo Elo vem desenvolvendo há alguns anos para trabalhar para criar e divulgar as condições específicas da localidade do município de Ribeirão Preto e da região metropolitana de Ribeirão Preto no entanto ainda não temos nenhum trabalho específico sobre os rios urbanos de Ribeirão o que nós fazemos o que eu faço nas aulas de geografia é trabalhar os rios urbanos de algumas grandes capitais tanto de São Paulo quanto de outras localidades mas ainda não tem uma sistemática um mapeamento efetivo para professores específico dessa temática inclusive é uma demanda muito importante que está alinhada aí as questões da sustentabilidade que a gente pode começar e que eu posso levar para o grupo de estudos de localidade para a gente começar a pensar sobre isso para 2023 com toda certeza A ideia de mapear os cursos d'água e isso está feito lá inclusive com o nome dos cursos d'água lá no meu site é um início de um trabalho quer dizer a prefeitura nunca tomou essa providência não há uma cartografia não há um sistema hidrográfico da cidade publicado num site da prefeitura nós fizemos isso porque temos uma arquiteta urbanista Carla Meirelles Roxo na nossa assessoria que usou o sistema do Google Maps e fez o mapeamento dos cursos d'água na nossa cidade terminou agora o mapeamento das nossas nascentes eu disse no começo aprovamos ontem um projeto de lei que manda a prefeitura sinalizar onde há nascentes isso faz parte de uma política de segurança hídrica da cidade espero que a prefeitura não demore os tantos de anos que ela está demorando para sancionar e regulamentar a minha lei das hortas urbanas é importante nós temos espaços com possibilidade de produção de alimentos na nossa cidade alguns moradores já fazem isso de maneira informal mas gostariam de ver a lei regulamentada por exemplo onde pode plantar onde não pode quem vai fornecer água como que isso vai ser feito nós temos cidades que já fazem isso com êxito nós podemos copiar esses exemplos nós temos casos já que acontecem em Ribeirão espero que o mapeamento das nascentes não demore como está demorando a regulamentação da lei das hortas urbanas que está pipocando do palácio para a secretaria de meio ambiente da secretaria de meio ambiente para a secretaria de infraestrutura que cuida de algumas praças depois para o Daerp agora Saerp que não poderia fornecer água para algumas áreas porque é área da prefeitura e a prefeitura tinha dívida com o Daerp então se a prefeitura está dando calote no Daerp o Daerp não vai atender as áreas onde pode ter uma horta urbana mas agora o Daerp virou Saerp virou secretaria é tudo da mesma prefeitura então o problema foi solucionado pela reforma mas é assim é assustador ver que um problema tão prosaico não é resolvido com uma ação pronta do chefe do poder executivo nós temos unidades de conservação em Ribeirão com esgoto em Natura o bairro Salgado Filho 2 que é limítrofe com a rodovia em Anguera e vai aquele curso d'água vai lá para o Ribeirão Verde é crônico o problema de vazamento de esgoto ali e ali é uma unidade de conservação olha o nível de cuidado que nós temos com a questão ambiental na nossa cidade obrigado pergunto se podemos encerrar temos mais alguma questão eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez todas as intervenções pelo diálogo que tivemos desejo boa noite agradecemos a presença das autoridades dos nossos convidados da equipe organizadora da plateia e dos que nos acompanharam pelo Youtube lembramos que o próximo seminário temático será realizado no dia 28 de setembro e terá como tema o objetivo 13 ações contra a mudança global do clima reiteramos a importância de realizarem suas inscrições para os próximos seminários seja como apresentador ou como ouvinte por meio do formulário que se encontra disponível na página oficial do projeto www.agenda2030.direitousp.br aproveitamos a oportunidade também para divulgação das oficinas de redação com os temas da Agenda 2030 para alunos da rede pública a partir deste sábado das 8h ao meio-dia presencialmente aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto totalmente gratuito pedimos que nos ajudem com a divulgação para os alunos interessados maiores informações também em nosso site boa noite e aí e aí Obrigado.